Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de Viginal, tá? Inscreva-se no canal e deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo! E aí pessoal, beleza? Espero que vocês estejam bem. Bom, e no vídeo de hoje vamos falar um pouco aqui sobre a Signora. Tem algo que vem me incomodando desde quando ela saiu como boss semanal, desde quando apareceu lá a cena que ela praticamente vira pó, né? E eu queria comentar com vocês, eu não sou de dar opinião sobre essas coisas, mas isso tava me incomodando, eu precisava compartilhar aqui com vocês, né? Agora que eu tenho essa chance. Bom, que é assim, eu acho que não faz sentido a Signora vir como boss semanal, e eu vou explicar o porquê. Se a gente for ver, todos os boss semanais aqui do Genshin, tem, digamos assim, eles não morrem. Eles meio que... Ou luta com você... Quer ver? Ó, vou dar os exemplos aqui, vou citar cada boss e mostrar pra vocês. O de Valen. O de Valen, a gente vai lá, luta com ele, mas a gente não mata ele. A gente apenas quebra aquele cristal que fica no pescoço dele, que é o que controla ele, certo? Agora o lobo. O lobo, ele é um espírito, e toda vez que a gente vai lutar com ele, ele meio que fala pra gente que é um desafio. E quando você derrota ele, ele volta a sua forma de espírito, né? Ele meio que consegue se materializar, e mesmo assim, voltar ao que era. Agora vamos ver aqui outro exemplo. O Tartagra. O Tartagra, você sabe que ele não morre na história. Você vai lá, luta com ele, é um desafio também, e fica tudo por aí, normal. O Tartagra. O Tartagra, a gente também não mata ele. O Tartagra, ele é meio que selado de volta, porque assim que você derrota ele, não sei se vocês viram, né? Fica aquele pilar do Zonguili lá, que coloca aquele selo nele de novo. Então, aí que tá, galera. Por que a Mihoyo fez isso? Por que que o único boss semanal que morre, continua ali pra gente derrotar? Será que tem alguma coisa a mais aí? Bom, eu não sei se alguém assim já comentou isso pela internet aí, mas isso tava me incomodando, e como eu não vi ninguém falando sobre, né? Eu também sou uma pessoa bem reservada, então eu acho que eu nem iria saber se alguém tivesse falado, mas tá aí a minha opinião, e eu queria a opinião de vocês também, o que vocês acham? Porque pra mim, ainda não faz sentido. Ela poderia muito bem ter vindo como um personagem jogável, assim como o Tartagra foi. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, e deixa aquele like pra fortalecer aí, pra dar aquela força pro canal aqui. Agradeço a todos que ficaram aí até o final. Eu queria muito mesmo aí o comentário de vocês, pra gente tentar entrar no consenso. Até o próximo vídeo, e falou! Tartagra! 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 A CIDADE NO BRASIL